Fala meu povo, o vídeo já vai começar, mas antes, olha só, você que está procurando um site seguro, confiável e com entrega rápida para comprar os seus produtos oficiais do Vascão, você já encontrou, é a FUTFANATICS. Lá na FUTFANATICS você tem todos os lançamentos do gigante da Corina naquele precinho camarada e o site sempre tem cupom de desconto ativo. Então, não perca tempo, FUTFANATICS, parceira do canal Machu da Gama, o link está aqui na descrição desse vídeo. Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Juninho, você está no canal Machu da Gama para a primeira edição do nosso giro de notícias desse sábado para a gente atualizar aqui todas as informações sobre o nosso Vascão, o Vascão que está com representantes lá na Argentina, observando jogadores e tentando fechar a contratação de Manu Capasso. A gente vai falar tudo sobre isso aqui nesse vídeo. Vamos falar também sobre Bruno Gomes, lembra do Bruno Gomes? Pois é, pode render uma graninha para o Vasco aí nos próximos dias. Vamos falar sobre Léo Jardim, a chegada do Léo Jardim fez o Vasco ultrapassar a barreira dos 100 milhões gastos em contratações. Enfim, tem bastante coisa aqui para a gente conversar, jogadores que estão sendo observados. O vídeo vai começar depois da vinheta, mas antes eu conto com você. Primeiro, deixando aquele like que é muito importante e depois se inscrevendo aqui no canal se você não for inscrito. A sua inscrição é muito importante, já somos mais de 185 mil vascaínos aqui no canal. Vamos buscar esse 190 mil, hein? Será que a gente consegue, antes de começar o Brasileirão, 190 mil vascaínos aqui? Bora lá, só depende da gente. Se você não for inscrito, se inscreva. A vinheta vai rodar e eu já estou voltando. Então, bora lá, meus amigos. Começando mais um vídeo e começo falando aqui da 1xbet, que é parceira aqui do canal Machão da Gama. E se você estiver procurando um site confiável, seguro, para começar a fazer suas apostas esportivas, é só vir aqui no comentário fixado que tem o link da 1xbet e tem também o código promocional aqui do canal. Você utilizando o código promocional, o valor que você depositar vai ser dobrado pela 1xbet. Se você botar R$10, vai virar R$20. Se você botar R$50, vai virar R$100. Enfim, 100% de bônus para você começar a fazer suas apostas esportivas. E apostar no Vascão, né? Segunda-feira o Vasco já joga aí pelo Campeonato Carioca contra o Volta Redonda e você pode fazer aquela fezinha. 1xbet, parceira aqui do canal Machão da Gama. Vamos começar aqui falando direto de Bruno Gomes, cara. Bruno Gomes, lembra dele? Bruno Gomes, volante revelado pelo Vasco, que quando subiu, apesar de muitas expectativas, né? Não conseguiu render nem perto do que as expectativas davam conta, né? Foi muito mal com a camisa do Vasco, muitas decisões erradas, expulsões idiotas. Enfim, acabou que se queimou bastante com a torcida e teve que ser liberado. O Vasco negociou ele com o Internacional, até numa troca que veio o Zé Gabriel. E o Internacional emprestou o Bruno Gomes para o Curitiba. Lá no Curitiba ele conseguiu ir bem e o Curitiba está comprando o Bruno Gomes por R$5 milhões. E aonde que entra o Vasco nessa história? O Vasco permaneceu com 50% dos direitos econômicos do Bruno Gomes. Então, o Curitiba comprando o jogador por R$5 milhões, o Vasco ganha 50% desse valor. O Vasco vai receber R$2 milhões e meio. O Vasco já foi comunicado, inclusive, dessa negociação, que está muito perto de ser finalizada. Então, o Bruno Gomes vai render R$2 milhões e meio para o Vasco da Gama. Que bom, né? A gente nem lembrava mais do Bruno Gomes e vai entrar uma graninha aí por conta da compra do Curitiba junto ao Internacional. Falando em dinheiro, meu amigo, em contias milionárias, o Vasco ultrapassou os R$100 milhões gastos em reforços para 2023. Informação que saiu hoje aí no Globo. Com a última contratação do Léo Jardim, o Vasco já investiu mais de R$100 milhões para 2023. O que mostra aí, realmente, que o Vasco vive um novo momento, uma nova era que deixa o torcedor bastante animado, com toda certeza. Quanto que a gente podia imaginar, né? O Vasco investindo R$100 milhões em uma temporada e ainda vai vir mais por aí. Porque o próprio diretor de futebol, o Paulo Brax, disse que até abril o time vai estar 80%, mais ou menos, 90% formado. E depois, para o Campeonato Brasileiro, vai chegar mais contratações para o time ficar ainda mais forte para disputar a competição nacional. Então, o Vasco, que já investiu R$100 milhões, deve investir ainda mais nessa temporada. Vamos lá, né? 2023 parece que vai ser uma temporada tranquila para o Vasco. Uma temporada onde o torcedor vascaíno tem tudo para voltar a sorrir. Bom, mas agora vamos começar a falar aqui das especulações, dos jogadores que estão sendo negociados, observados. Porque o Vasco, meu amigo, enviou para a Argentina dois membros do seu departamento de futebol. O pessoal que trabalha ali com análise de desempenho. A informação é do jornalista Lucas Pedrosa, né? O Vasco enviou dois scouts para a Argentina para acompanhar duas partidas específicas e observar jogadores. Além disso, nessa viagem para a Argentina, a intenção do Vasco também é fechar a contratação do zagueiro Manuel Capasso do Atlético de Tucumã. Até trouxe também essa informação ontem aqui no canal. Informação que foi dada em primeira mão pelo Juan de Lima, que trabalha lá junto com o Pedrosa. E a gente tem uma informação aqui importante sobre o Maru Capasso. Por quê? E o Maru Capasso não foi relacionado para essa partida. Ele que é um zagueiro titular do Atlético de Tucumã. Um zagueiro que o Tucumã faz muito esforço para que ele permaneça. Conta muito com esse jogador. E mesmo assim ele não foi relacionado. O Vasco está na Argentina para negociar sua contratação. Então, talvez, né? A gente tenha um indício que a coisa possa ter avançado. O jogador quer muito vir para o Brasil, está forçando uma saída lá do seu time, quer jogar no Vasco. E talvez com a presença do Vasco lá na Argentina a coisa tenha avançado. E por isso o jogador não tenha sido relacionado aí para esse jogo contra o Bocajuris. Como eu disse, o Vasco enviou membros da análise de desempenho para observar jogadores lá no futebol argentino. E a informação é a seguinte. Que os jogadores que estariam sendo observados. Primeiro, o Sebastião Rize, jogador do Huracan, volante, que está na mira do Vasco já tem um tempinho. E olha, ontem o rapaz fez uma partidaça, tá? Jogou muito. Se o pessoal do Vasco foi lá para analisar ele, meu amigo, ficou encantado. Porque fez uma partidaça, fez gol. E é um jogador que já estava aí na mira do Vasco. E ontem, sob olhares ali de membro de departamento do futebol do Vasco, o Sebastião Rize fez mais uma excelente partida com a camisa do Huracan. E agora, resta saber se o Vasco vai avançar ou não nessa possível contratação do Sebastião Rize. Que é tido aí como uma das grandes promessas do futebol argentino. Um jogador que já está praticamente pronto. Seria muito útil também aqui no futebol brasileiro. Ele que joga como volante numa posição ali parecida com a do André Santos. E uma informação lá da Argentina é que o outro jogador que estaria sendo observado pelo Vasco é o centroavante Andres Von Bergar. A gente até já falou dele aqui no canal, atacante argentino naturalizado esloveno. E que joga no San Lorenzo. E o pessoal do scout do Vasco deve acompanhar a partida entre San Lorenzo e Arsenal de Sarandi para poder observar esse jogador. Então Sebastião Rize e Von Bergar, dois jogadores que estão sendo observados aí pelo Vasco lá na Argentina. Além do Manu Capasso, né? Que o Vasco foi para tentar fechar essa negociação. Tendo mais novidades, é claro, a gente traz aqui no canal. Vou ficando por aqui? Mas antes, aquele recadinho da Mais Ágil, hein? Você que quer adiantar as parcelas do seu FGTS, basta vir aqui na descrição desse vídeo que tem o link da Mais Ágil. E lá na Mais Ágil é só você clicar, vai ser muito bem atendido lá no WhatsApp deles. E se você tiver aí uma graninha presa no seu FGTS, a Mais Ágil te auxilia para você retirar lá com muita facilidade e antecipar o saque do seu FGTS. Tamo junto! Um grande abraço, vou ficando por aqui. Saudações, vascaínas. Até a próxima. Fui! Tchau, tchau!